o que é que eu vou fazer aí vou igualar esse elástico de um lado e de outro deixando só esse tantinho assim ó trago na minha máquina ver que legal ó e aqui eu construo tá ó mostra aqui esse painel para a galera que tá em casa gente o painel dessa máquina vou mostrar aqui para vocês o painel dessa máquina eu consigo controlar a velocidade dela pode chegar aqui eu mostro para galera eu consigo controlar a velocidade para o pessoal entender bem direitinho Bruno aqui para menos aqui eu deixo a minha máquina bem lenta e aqui para mais tá então se você puder investir muito uma máquina boa é muito bacana aí essa dica para vocês então deixa aqui muito massa então as alunos aqui ó tá pedindo dá o like gente deixa o like pelo amor de Deus então aqui ó vou deixar o ponto um pouco mais mais lento para você acompanhar junto comigo e aí Bruno vai mostrar o passo a passo de tudo que eu tô fazendo ó marquei aqui ó fiz aquela primeira costura então as alunas que estão por aqui ó um cheiro para todas muito massa conversar com vocês que estão dentro do nosso projeto do curso online muita gente que está costurando tá e se você tá aqui na Live tem alguma dúvida sobre o curso ou quer mais informação o link de Marcos tá na descrição desse vídeo é só você clicar lá e você vai falar com Marcos e Marcos vai passar muita informação sobre tudo que está acontecendo lá dentro do curso tá então aqui ó cortei costurei 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 os dois ladinhos assim ó presta bem atenção nessa manobra pega um elástico joga para trás olha como é fácil ó joguei para trás o elástico e agora o que é que eu vou fazer vou colocar minha mão aqui dentro ver gente como é simples minha mão tá aqui dentro ó dentro dessa peça e aí o que é que eu vou fazer vou unir costura com costura trago essa peça para a máquina de overlock e simplesmente faço esse movimento aqui ó ajusta o tecido e costuro ajusta o tecido e costuro ajusta o tecido e vou aqui costurando ó essa dica é perfeita meninas para vocês fazer o pós estão gostando deixa o like tá deixa o like aí para galera tá isso aí é um sinal de positividade eu vou até dizer o nome eu vou até trocar o nome do like e eu vou deixar assim ó deixa aquele sinal de positividade de conhecimento para que outras pessoas possam agregar ainda mais para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo para outras costureiras para outras pessoas entenderem tudo que a gente tá fazendo por aqui então ó já somos mais de 350 pessoas deixa eu concluir aqui e aí dá uma olhada que lindo que ficou o nosso cós olha a mobilidade dele ó ó tem meninos então os meninos que estão por aqui meninos tudo certo sejam todos muito bem-vindos é muito massa também tem alunos aqui tem muitos alunos também né entendendo e quebrando muito preconceito com a costura então para vocês ó parabéns muito massa dou muito apoio muita força segue em frente é uma profissão que dá muito certo tá então tô aqui na no YouTube dentro das plataformas só para facilitar a vida de quem tá lá do outro lado ó cós feito vou trazer aqui a calça para o pessoal ver Bruno mostra aqui a calça para o pessoal gente bora costurar a nossa calça você costura lá acho como coisa isso já tá presinho aqui ó ela perguntou se o elástico tá preso aqui ó tá preso e ele estica tá ele serve muito legal aqui ó com o tecido que eu estou utilizando então muito massa essa dica a gente consegue ter uma margem muito bacana do nosso elástico então aqui aqui trazendo ó para calça que é que eu vou fazer vou abrir ela para o pessoal entender sobre a mesa mostra aqui ó sobre a mesa que foi que eu fiz eu abri a minha peça e aqui eu tenho ó uma parte do fundo e a outra parte do fundo e para costurar eu preciso colocar direito com direito fazendo esse movimento aqui para o pessoal tá em casa acompanhar bem direitinho ó direito com direito vou ajustar para quem é amante da costura então o que é que eu vou fazer ó direito com direito vou alinhar os fundos essas partes aqui e simplesmente vou passar uma costura de um ladinho o pessoal ver ó vou concluir o fecho uma dica gente para quem tem dica de fazer esse contorno você pode fazer o seguinte ó você iguala e puxa para frente tá em vez de você fazer aquela costura que você pode puxar para frente e seguir a costura aqui ó normal eu estiquei a parte do meu contorno ainda está no mesmo local e não precisou de muito esforço e agora vou voltar e fazer o outro lado aqui ó o outro lado da minha peça então vou aqui fazer a costura novamente vou igualar aqui todos os tecidos até a parte de baixo muito massa seguir aqui esse passo a passo para quem está em casa acompanhando tudo certinho ó tudo ok vou fechar a outra parte e aqui que é que nós vamos fazer a partir desse momento você vai ligar essa costura com essa fazendo esse movimento aqui ó e assim quando eu mostrar a calça ela vai já vai aparecer e para poder mostrar esse ângulo Bruno vai ter que ir lá para frente para poder mostrar isso aqui então pode girar aqui a câmera enquanto eu mostro para o pessoal ó muito massa que esse movimento que a gente vai fazer ó eu tô utilizando malha tá gente então ó eu vou ligar essa costura a essa calça para isso Bruno vai se deslocar a gente já somos quase 400 pessoas aqui galera parabéns aí valeu deixa eu mostrar essa dica aqui isso aqui eu vou até ficar em pé para as meninas acompanhar porque ateliê é assim mesmo tá ateliê é isso então gente ó deixa eu mostrar para vocês quanto de tecido que eu tenho aqui na construção da minha peça tá deixa eu mostrar para vocês deixa eu cortar essa outra parte vinha que não abriu toda e aqui ficou a nossa calça e mostra aqui para o pessoal Bruno a nossa calça essa é a costura do fundo de um lado e essa é a costura do outro fundo aqui do outro lado então para observar a calça o que é que eu vou fazer ela não tá aqui as duas costuras na minha mão eu vou simplesmente fazer esse movimento aqui ó vou inverter ó que legal e quando eu balançar aqui ó e você já vai ver que aqui eu tenho uma super perna da calça aqui legal aqui eu já tenho uma super perna linda essa super pantalona vou até colocar sobre a mesa uma super perna e aqui nós vamos ter a outra super perna da calça muito bacana essa descrição aqui ó então que é que a gente vai fazer vamos fechar toda essa parte do fundo aqui ó vamos fechar a primeira etapa ea segunda etapa para isso pode retornar aqui para o pessoal vamos sentar aqui na máquina daí consegue pegar o movimento tudo certinho isso então aqui ó que é que eu vou fazer mostra aí para galera vou alinhar o fundo com a parte aqui de baixo nesse formato e vou passar uma costura aqui ó de ponta a ponta tá então ó outra dica quando a costura for muito longa faz esse movimento aqui ó traz para a máquina vou seguir aqui fazendo a costura tá vendo aqui ó não larguei nenhum dos dois tecidos consegui até a parte de frente fechei a primeira etapa e agora nós vamos aqui ó para a segunda etapa então vou descer e ó para as alunas que estão aqui que já acompanha aquela metodologia de ensino que a gente faz lá dentro do curso essa parte é muito massa de poder passar todo o conhecimento aqui para vocês ó vou alinhando e aqui eu vou ajustando para você entender e aqui eu vou simplesmente ó concluir a costura se der alguma diferencinha assim ó você vem aqui corta e depois a gente vai realinhar toda a parte da bainha tá então para você entender aqui já tá a calça gente ó a super calça tá aqui ó tá feita e eu vou mostrar ela pela desavessada para você entender como que ela ficou linda ó vou desavessar um lado vou desavessar o outro lado e aqui ó ver que linda que ficou a calça gente parece uma saia longa dá só uma olhada aqui ó parece uma saia longa ver se eu te mostrar de frente parece uma saia longa mas se eu abrir aqui ó ver que legal ver que lindo a minha calça ó vou ter que vai ter que mostrar isso aqui para a galera tá então mostra aqui ó mostra aí ó a gente ver que lindo que fica de um lado e de outro aqui incrível o que é que o pessoal achou ó de frente parece que eu tô de saia quando eu dou um enlaço mostra aí ó quando eu dou um enlaço na perna ver que legal acho chique demais fazer essa peça que a galera tá achando aí de casa gostou diz aí se gostou dá aquele like que eu vou te ensinar aprender o coisa agora agora você vai pirar de vez com a dica que eu vou te passar para aprender o corte da calça tem dúvida pergunta tá gente para o pessoal entendeu mostra bem aqui se a parte de cima a parte do cós e aqui está o próprio cós que a galera tá falando aí e olha que lindo gente dá só uma olhada como que vai ficar o acabamento aqui em cima tão gostando tá gostando deixa o like aí o sinal de positividade para outras alunas acompanhar tudo isso aqui também tá bora para a dica dica aqui ó que é que a gente vai fazer desse lado nós já temos a costura então vou marcar assim ó um risco de cima para baixo do outro lado vou marcar aqui ó também um risco de cima para baixo e aqui no meio eu vou dobrar ver que bacana ó vou dobrar tudo isso aqui é dica do dia a dia então o que é que eu vou fazer aqui ó faz um pontinho dá para ver bem ó faz um pontinho e aqui atrás ó faz outro pontinho e aí como é que eu sei as marcações aqui na frente ó eu faço um pontinho e aqui atrás eu faço que outro pontinho aqui na lateral eu faço um tracinho igual eu fiz na minha parte do cós e aqui do outro lado eu faço outro tracinho e aí para aprender você pode pedir o auxílio de quatro broxinhos ou você pode simplesmente fazer isso aqui ó tá aqui o elástico você vai pegar essa parte colocar aqui em cima como eu estou colocando e aqui você pode prender com um alfinete tá e aqui na lateral você simplesmente vai ligar o tecido então deixa eu mostrar aqui para você enquanto o pessoal vai pegar um alfinete eu vou mostrar aqui ó quatro alfinetes tenta ver se encontra lá então aqui gente ó deixa eu mostrar bem essa parte do pontinho com pontinho e essa parte do risquinho com risquinho é para poder facilitar a distribuição dos elásticos para que ele fique igualmente dividido de um ponta a outra na parte da na frente e também na parte de trás e não aconteça aquela situação de ficar um lado mais apertado e o outro lado folgado quem costura já passou muito por isso porque não teve essa dica aqui ainda não tá aqui ó mais uma dica para você acompanhar e entender esse corte da calça ele é muito lindo é uma peça que dá para você vestir aí em várias situações e de várias formas voltando para cá vou mostrar para vocês quais pronto pontinho com pontinho fazer esse movimento ao movimento movimento 1 você vai chegar aqui ó pontinho pontinho você vai colocar um alfinete olha aqui ó um alfinete e na lateral fizemos risquinho com risquinho bota por cima tá e também marca aqui ó pontinho com pontinho e aqui você vai colocar 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 mais um alfinete e lá do outro lado traz aqui para o pessoal ver ó você vai marcar pontinho risquinho com risquinho ó marca aqui em cima então marcamos logo logo de cara três lados do nosso cós então daí eu ainda vou dar uma explicação mais fácil ó e no final seu cós vai estar assim nesse formato ó então o que é que nós vamos fazer simplesmente vamos fazer esse movimento de colocar esse cós para parte de trás aqui ó quando eu pegar na minha peça olha o que vai acontecer ele já vai ficar semi preso todo o trabalho que eu vou ter na parte das costas é de pegar pontinho com pontinho e agora costurar toda toda essa parte em volta que é o que eu vou fazer com você agora na minha máquina de overlock então vou continuar aqui ó vou marcar pontinho com pontinho sigo e aqui eu estico e vou cortando e aqui eu vou cortando e para os alunos nós estamos pessoal preparando uma super novidade para vocês sobre modelagem então ó os nossos moldes nós estamos estudando uma forma de facilitar ainda mais a vida de vocês aí em casa para que vocês consigam executar com mais clareza se aqui e ainda lá dentro das nossas aulas tudo muito bem mastigadinho tá perguntar aqui ó pessoal a frente e as costas é igual igualzinha pode deixar igualzinho vai ficar perfeito pode seguir o passo a passo que eu passei aqui ó tô costurando uma ponta a outra ó só para eu vou explicar aqui para que eu tô fazendo ó costurei até uma ponta e agora já que ele tá marcadinho eu simplesmente vou segurar onde eu pensei onde eu coloquei o alfinete e estico de uma ponta a outra e aqui eu costuro ó vou costurar e isso aqui vai fazer com que meu elástico fique todo divididinho por igual ó e agora vou prender a última parte e eu já quero mostrar para vocês o resultado dessa calça para ver o que é que vocês vão dizer tá vou prender aqui ó dependendo da interação eu até visto para mostrar para vocês o caimento bora combinar aí vocês pedirem eu visto eu sei modelo hoje aqui no estúdio mas aí eu visto e mostra para vocês aqui ó gente ó tá aqui mostra para o pessoal ver ó prendi um lado prendi o outro prendi o outro lado aqui prendi a parte da frente simplesmente eu vou soltar os alfinetes e eu vou mostrar para vocês a peça como ela ficou ó elástico ver que perfeito eu estou pedindo para eu vestir eu vou vestir estou pedindo para eu vestir aqui ó ó ver que lindo que ficou perfeita olha a calça gente perfeito do curso para o pessoal que está perguntando o curso é só você clicar no link a descrição do curso né tá a o link está na descrição o link do contato do pessoal do suporte o pessoal tá lá no escritório você pode clicar você vai falar com eles que o pessoal tá acompanhando toda a transmissão lá de dentro do escritório então você vai falar com o marco marco vai te dar todas as informações sobre os nossos cursos tá então fica ligado aí esse que eu tô falando é o curso onde as meninas conseguem produzir do zero então se você segue a gente no instagram as alunas que estão aqui elas podem falar isso que é muito bacana e meninas meninas você não tem noção do que é que tá vindo para vocês aí e aí vista no visto pessoal tá pedindo o que ó um para vestir dois para não vestir ó essa é a peça vou colocar sobre a mesa tá essa é a peça dá só uma olhada aqui ó na parte da perna tudo certinho chegou lá aqui para galera ver girar aqui frente e costa certinho gente ó dá uma olhada aqui ó uma perna deixa eu mostrar aqui é uma super pantalona por isso que é ruim de posicionar na mesa de frente ela parece uma saia longa aqui ó de frente ela parece uma saia longa mas quando eu abro eu tenho aqui ó uma super perna tá então é muito massa no final eu coloco no manequim tô pedindo para vestir oi as pernas aqui para o pessoal ver não vai dar não vai dar um cenário não vai dar a calça é muito longa não vai dar a gente coloca no manequim mostra no final no manequim é melhor pessoal no manequim é melhor aqui ó ó dá só uma olhada na queda aí cadê o solter é muito massa que não e mais dá uma olhada aí ó dá uma olhada na queda aqui ó e aí o professor tem postura tá gente ó dá uma olhada aí mostrou legal não liga pro chão pessoal ó a gente tá de reforma tá ligando ó caimento de um lado caimento do outro lado mostrar aqui a parte das costas para vocês entenderem aqui ó caimento certinho super encorpadinha muito massa essa maria que eu tô utilizando super confortável e aí ó perguntaram pelo saltinho mas dá uma olhada se eu colocar aqui o saltinho ó fiz uma pontinha de pé ver que lindo que fica ali ó o caimento ó fica chique demais essa calça achei ela incrível tá então tudo prontinho tirar aqui tá eu vou tirar aqui a peça mas então elas gostam eu sei que elas gostam lá a gente acha que eu sou o único professor eu acho que eu sou o único professor de curso que veste as peças que faz para mulher eu acho que eu sou o único professor que faz essa loucura aqui para vocês aí do outro lado não é para mostrar o resultado é o carinho de mostrar o resultado para vocês oi gostou e a barra a barrinha gente duas dicas tá tô trabalhando em malha então você pode fazer o abanhadinho normal e como é malha essa malha ela não desfia mostra aí ó essa malha ela não desfia com a malha de algodão você pode fazer o abanhado ou você pode simplesmente alinhar o corte assim ó depois de toda prontinha ó você pode alinhar o corte e aí deixar tudo certinho tudo ok e aí Obrigado.